Hoje, em grandes acontecimentos que marcaram a história do cristianismo, nós vamos falar sobre a conversão de Constantino. Esse evento data de 312 d.C. Constantino I, também conhecido como Constantino Magno ou Constantino o Grande, em latim, Flavius Valerius Constantinus, nascido em 27 de fevereiro de 272 d.C., em Naiso. Naiso, hoje, é a moderna Nis, cidade do sul da Sérvia. É a terceira mais importante cidade depois de Belgrado. Sua morte se deu em 22 de maio de 337, aos 65 anos, em Nicomédia. Nicomédia, hoje, é Smith, na Turquia. Seu enterro na Igreja dos Santos Apóstolos, em Constantinopla. Foi um imperador romano proclamado Augusto por suas tropas em 25 de junho de 306. Governou uma porção crescente do Império Romano até a sua morte. Constantino derrotou os imperadores Magêncio e Licínio durante as guerras civis. Ele também lutou com sucesso contra os francos, os alamanos, os visigodos e os sármatas, durante boa parte do seu reinado. Constantino construiu uma residência imperial em Bizâncio, chamou-a de Nova Roma. No entanto, em honra dele, as pessoas chamavam-na de Constantinopla, que viria a ser a capital do Império Romano do Oriente durante mais de mil anos. Devido a isso, ele é considerado um dos fundadores do Império Romano do Oriente. Esse é o nosso assunto de hoje, aqui em grandes acontecimentos que marcaram a história do cristianismo. Mas antes de nós começarmos a falar desse assunto, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. Acione o sininho também, porque assim o YouTube vai avisar você todas as vezes que nós publicarmos um assunto aqui no nosso canal. Deixe o seu like para ajudar a gente, para ajudar o nosso canal, e compartilhe com os seus amigos. Foi em outubro de 312 que um jovem general, a quem as tropas romanas da Bretanha e da Gália eram fiéis, marchou em direção a Roma para desafiar Magêncio, que era um postulante ao trono imperial. Nessa ocasião, segundo o relato da história, o general Constantino olhou para o céu e viu um sinal. Ele viu uma cruz brilhante na qual se podia ler, Inóquio Signo Vintes. Essa frase latim é tradução da frase grega em toltonica, que significa, por este sinal conquistarás. O historiador Eusébio de Cesareia diz que Constantino, ao olhar o sol, ele viu uma cruz luminosa acima dele, e junto com essa cruz, as letras gregas XI, que é equivalente ao nosso X, e RO, que é equivalente ao P. As duas primeiras letras do nome de Cristo, pouco antes da batalha da ponte de Mílvia contra Magêncio. Isso em 28 de outubro de 312. A partir desta visão, um monograma composto das duas letras gregas foi criado, e esse monograma posteriormente se tornou símbolo dos primeiros cristãos. Constantino, como supersticioso que era, já estava começando a rejeitar as divindades romanas a favor de um único Deus. Seu pai, no entanto, adorava os Soles Invictus, o supremo Deus Sol romano. É dito também que, mais tarde, Cristo teria aparecido a Constantino em um sonho, segurando o mesmo sinal, uma cruz inclinada que lembrava as letras gregas, que SI e RO, que são as letras da palavra Cristo. O general foi, então, instruído a colocar esse sinal nos escudos dos seus soldados, e fez isso o mais rápido que pôde, da forma exata como for ordenado. Conforme prometido na visão, Constantino venceu a batalha. Esse foi um dos diversos momentos marcantes do século IV, um período de grandes e de violentas mudanças. Qualquer que tivesse, por exemplo, saído de Roma no ano 305 DC, para viver alguns anos fora, quando voltasse, talvez esperasse encontrar o cristianismo, se não morto, enfrentando seus últimos respiros debaixo de uma severa perseguição. Mas, ao contrário disso, o cristianismo tinha se tornado a religião patrocinada pelo Império Romano. Depois de ter tomado o poder em 284, Diocleciano, um dos mais brilhantes imperadores romanos, ele começou uma enorme reorganização que, a partir do seu início, afetaria as áreas militares, econômica e civil do Império Romano. Durante sua reorganização, em certo período de tempo, ele deixou o cristianismo em paz, estando ocupado com essa reforma. Uma das grandes ideias de Diocleciano foi a reestruturação do poder imperial. Ele dividiu o Império em Oriental e Ocidental, e cada lado teria no seu novo modelo de governo um imperador e um vice-imperador, ou César. Cada imperador serviria por 20 anos, e a seguir os Césares assumiriam também por 20 anos, e assim por diante. No ano 286, Diocleciano indicou Maximiano para o imperador do Ocidente, enquanto ele mesmo continuava a governar o Oriente. Os Césares eram Constâncio Cloro, pai de Constantino, de quem nós estamos falando, no Ocidente, e Galério, no Oriente. Como parte da reorganização do Império, já que Roma tinha uma moeda única, um sistema político único, deveria então ter também uma religião única. Mas para implantar uma religião única, os cristãos estavam no caminho do Império. Galério era radicalmente anticristão, e há quem diga, há informações de que ele, em seu radicalismo anticristão, atribuiu a perda de uma batalha, em uma determinada ocasião, somente ao fato de um soldado cristão ter feito o sinal da cruz antes de entrar na guerra. Por causa de coisas como essa, a partir do ano 298, os cristãos foram retirados do exército e do serviço civil. Em 303, a grande perseguição teve início. As autoridades planejaram impor severas sanções sobre os cristãos, que começariam a ser implementadas na festa da Terminália. Para você saber direitinho o que é isso aqui, você pode fazer uma pesquisa, ou você pode, aqui na descrição do vídeo, acessar o nosso blog, que eu vou deixar esse artigo na íntegra lá no nosso blog, e na nota de rodapé desse artigo, você vai poder saber o que é Terminália. Então, as autoridades planejaram impor severas sanções sobre os cristãos, que começariam a ser implantadas na festa da Terminália, em 23 de fevereiro do ano corrente. As igrejas foram arrasadas, as escrituras foram confiscadas, e as reuniões proibidas. No início não houve derramamento de sangue, mas a seguir, o imperador Galério logo se encarregou de mudar essa situação de passividade. Quando Diocleciano e Maximiano deixaram seus postos, de acordo com o novo programa de governo de Roma, em 305, Galério desencadeou uma perseguição ainda mais brutal, e até o ano 310, a perseguição tirou a vida de muitos cristãos. Mesmo com toda a sua ira, Galério não conseguiu exterminar a igreja, não conseguiu esmagar a igreja, e nem parar o seu progresso. E por fim, em seu leito de morte, ele mudou de ideia, e no dia 30 de abril de 311, ele desistiu de lutar contra o cristianismo, e promulgou o chamado Edito de Tolerância. Isso aqui também você vai poder ler na nota de rodapé, no nosso blog, nesse artigo, a conversão de Constantino. Apesar de todo o mal que Galério fizera aos cristãos, ele insistiu em dizer que fizera tudo isso para o bem do império, e que o número de cristãos ainda era grande, e eles persistiam na sua determinação. Desse modo, agora, segundo ele, era melhor permitir que os cristãos vivessem livremente, contanto que eles não atentassem contra a ordem pública. Além disso, o Galério declarou o seguinte, será tarefa dos cristãos orar ao seu Deus em benefício do Estado. E, após essas declarações e esses fatos, seis dias depois, ele morreu. Quando Constâncio morreu no ano 306, seu filho Constantino foi proclamado governador por seus soldados leais. Maximiano, então, tentou sair do exílio e governar o Ocidente outra vez com seu filho Maxêncio, mas seu filho terminou tirando o próprio pai do poder. Enquanto isso, antes de sua morte, Galério indicara Licínio, um general de sua confiança, para se tornar governador do Ocidente. Constantino, então, de maneira astuta, forjou uma aliança com Licínio e lutou contra Maxêncio. Na batalha da ponte Mílvia, Constantino saiu vitorioso. Constantino estava ansioso, depois dessa vitória, para agradecer a Cristo por sua vitória. E, desse modo, ele optou por dar liberdade e status para a igreja. No ano 313, ele e Licínio emitiram oficialmente o chamado Edito de Milão, que você também vai poder ler no nosso blog a respeito. Garantindo a liberdade gloriosa dentro do império. No Edito constava o seguinte, Nosso propósito é garantir tanto aos cristãos, quanto a todos os outros, plena autoridade de seguir qualquer culto que o homem desejar. Constantino imediatamente assume interesse pela igreja, restaura suas propriedades, dá dinheiro para a igreja, intervém na controvérsia dos donativos para a igreja, e convoca os concílios eclesiásticos de Arlis e de Nicéia. Ele também fazia manobras para obter poder sobre Licínio, a quem finalmente depôs em 324. A partir da conversão de Constantino, a igreja passou de perseguida à privilegiada. Depois de séculos como movimento contracultural, a igreja agora precisava aprender a lidar com esse poder que o imperador Constantino lhe concedeu. Porém, em um período de tempo muito curto, suas perspectivas, as perspectivas da igreja mudaram por completo, e infelizmente, como todos sabem, ela não acabou fazendo as coisas da maneira mais correta. A própria presença dinâmica de Constantino modelou a igreja do quarto século. Como ele era um mestre do poder e da política, a igreja aprendeu a usar também essas ferramentas. Se a visão de Constantino foi autêntica, ou se ele foi apenas um oportunista que usou o cristianismo para benefício próprio, a gente não sabe. Só Deus e o próprio Constantino é que sabem dizer se isso foi verdade, se essa visão foi verdadeira ou não. Embora Constantino tenha falhado na demonstração de uma fé viva em várias ocasiões, ele chegou até mesmo a correr risco pessoal em certos momentos, a favor, se expondo a favor do cristianismo. É certo que Deus usou Constantino para fazer com que coisas boas acontecessem para a igreja, já que o imperador afirmou e assegurou a tolerância oficial para a fé cristã na sua época. Por hora então, já que Constantino, o imperador romano, se confessava cristão, a batalha e a perseguição contra os cristãos cessou. E os cristãos acabaram então por vencer essa guerra. Mas eles ainda haveriam de provar o seu valor e a sua fé nas arenas, nas fogueiras, e em tantas ocasiões de perseguição e de luta que viriam no futuro. O que eles, como nós sabemos pelo relato da história, enfrentaram bravamente. Então tá aí, esse é o nosso assunto de hoje, em grandes acontecimentos que marcaram a história do cristianismo. Claro que você deverá pesquisar mais sobre a conversão de Constantino, é um assunto interessante, é um assunto que deixa uma marca muito forte na história do cristianismo, então vale a pena você estudar, tá bom? Todos os grandes acontecimentos da história do cristianismo que nós relatamos aqui são muito resumidos e são somente para chamar a sua atenção para que você continue pesquisando e estudando, tá bom? Então é isso, se você gostou, deixe um like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.